Pessoal, vou aproveitar aqui que estou gravando o curso de programação funcional e acabei de gravar três aulas aqui sobre funções puras. Eu quero gravar aqui um vídeo para vocês no YouTube sobre funções puras, que eu acho que é algo extremamente importante. Entenda uma coisa, uma vez que você acaba conhecendo mais o paradigma funcional, entende mais os princípios por trás do paradigma funcional, inclusive talvez até grave alguma coisa sobre lambda cálculos, que é muito legal, você consegue ver a aplicação. É simples dentro desse framework criado lá na matemática, que é a base da programação funcional. São poucas coisas que existem, é possível depois eu grave um vídeo aqui no canal. Se você achar que esse é um conteúdo interessante, eu acho que não deve ter muito conteúdo em português falando sobre isso, você consegue aplicar diretamente, por exemplo, em JavaScript e ver o resultado dessa base da programação funcional que foi criada lá na década de 30. Então, posso até falar um pouquinho da história lá do Alonso Church, na época do, juntamente com o Alan Turing, lá foi mais ou menos na mesma época e tal, eles resolveram o mesmo problema com duas estratégias completamente diferentes. Eu acho que isso é muito legal. Mas voltando aqui para a ideia de funções puras, é uma coisa que eu acho que muita gente acaba dizendo assim, ah, funções puras é isso e isso, use funções puras. Mas, na verdade, é praticamente impossível você criar uma aplicação somente com funções puras, principalmente em linguagens que não são puramente funcionais e também em aplicações que você necessitará, por exemplo, acessar banco de dados, você precisará ler arquivos, então é praticamente impossível você conseguir criar uma aplicação 100% pura. Eu vou falar para vocês aqui um pouco nessa aula sobre o conceito de função pura, que é extremamente importante. Em cima do conceito, eu vou mostrar alguns exemplos rápidos sobre isso. Então, deixa eu copiar aqui, eu já tinha copiado anteriormente o conceito e a ideia é o seguinte, uma função pura é uma função em que o valor de retorno é determinado apenas pelos seus valores de entrada. Eu coloquei aqui apenas em letras garrafais. Esse é o primeiro critério, que o valor de retorno é determinado apenas pelos valores de entrada da função. E o segundo critério é que essa função não pode causar efeitos colaterais observáveis. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos que falam sobre esses dois princípios. E algumas observações também para que você possa ficar tranquilo quando você precisar usar funções impuras, porque tem funções que têm uma impureza mais maldosa e tem funções que têm uma impureza mais boazinha. Então, eventualmente, usar uma função que é impura, mas que ela é mais boazinha, então não tem tantos problemas como você usar uma função impura que realmente vai trazer malefícios para a sua aplicação. Então, deixa eu começar aqui com um exemplo. Eu não vou dizer ainda se é uma função pura ou impura e aí a gente vai tirar as conclusões aqui durante o vídeo. Então, eu vou criar aqui uma constante pi 1.14 e vou criar aqui uma função chamada área cirque e eu vou passar... Ah, e uma outra coisa legal também com relação à programação funcional é que a programação funcional irá te tornar um programador melhor mesmo se você é um programador orientado a objeto. Pega, por exemplo, Java. Java é uma linguagem OO, mas desde o Java 8, vários aspectos de programação funcional foram incorporados à linguagem. Por quê? Por que será que colocaram aspectos de programação funcional dentro de uma linguagem que é completamente OO? Exatamente porque tem muitas vantagens em usar, por exemplo, a programação funcional. Certo? Existem uma série de questões, mas sempre que você vai aprender um novo paradigma, eu já falei isso várias vezes, é muito mais difícil do que você aprender uma nova linguagem dentro de um mesmo paradigma. Você saiu de Java e vai aprender C Sharp? É muito mais fácil do que você sair de Java e ir para uma linguagem como, por exemplo, Haskell, ou Scala, ou, sei lá, Closure, ou JavaScript, né? Que tem muito essa questão de Higher Order Function, tem Function, né? Como cidadão de primeira linha, né? First Class Function, ou First Class Citizen. Quando você passa para essa nova abordagem, você acaba tendo bem mais dificuldade. Isso é extremamente normal se você tiver paciência e deixar o tempo passar, você vai ver e com estudo, né? Com exercício, com certeza esses conceitos vão ficando bem mais tranquilos. Falei esse montão de coisa só para dizer que, mesmo que você seja um programador OO, entender de princípios de programação funcional, ele é importante. Tá? Então, vamos lá. Eu criei aqui uma constante, voltando para o foco do vídeo. Então, eu criei aqui uma constante, vou criar uma área da circunferência que vai receber aqui o raio e eu vou retornar raio multiplicado por raio. Eu poderia usar aqui o math.power, mas vou colocar mais simples, né? Raio vezes raio multiplicado pelo pi. E vou chamar aqui, ó, console.log área da circunferência. Eu vou passar aqui o valor 10 e executar, por exemplo, 3 vezes. Então, é esperado. Eu vou salvar logo esse arquivo, porque eu sei que eu vou ficar todo o tempo mandando salvar. eu vou colocar aqui temp2. E vou executar aqui o código, você vai ver que o resultado é exatamente 314 para as três execuções, ou seja, a primeira passando o parâmetro 10, passando o parâmetro 10 e tal. Ou seja, o resultado é apenas determinado pelos valores de entrada. Ou seja, a minha pergunta é, essa é uma função pura ou impura? Essa é a questão, certo? Nesse caso, nós temos uma função impura. Por que essa é uma função impura? Porque essa função depende de algo externo à função. Ou seja, ela depende dessa constante que foi definida externamente. A função precisa ler algo que está fora dela para que o seu algoritmo funcione corretamente. Nesse caso, se eu colocar, por exemplo, vou colocar aqui 3.141592. Alguém mudou o valor de pi e você vai executar de novo a função com os mesmos parâmetros e o resultado veio diferente. Aí você pode perguntar assim, legal, Léo, covardia, você criou aqui um pi. Você sabe que o JavaScript tem o math.pi. Então, para de usar esse teu pi aqui e vai usar o math.pi. Legal. Vou executar novamente. Agora a gente vai ter um valor bem mais preciso. E a pergunta é, essa é uma função pura ou uma função impura? Aí eu vou responder, essa é uma função impura. Ela continua sendo impura exatamente porque você depende de algo que está fora da área da circunferência. Ou seja, algo que está fora da função. Se você eventualmente criasse uma constante aqui, por exemplo, pi e você colocasse o valor 3.141592 dentro da função e você usasse esse valor aqui, nesse caso nós teríamos uma função pura, certo? Eu vou mostrar para vocês uma outra alternativa de função pura. Eu vou deixar essa função aqui mesmo impura. E aí a questão que vale aqui uma reflexão é a seguinte, o quão instável é aquilo que você está dependendo? Eu estou dependendo de uma constante que já é conhecida pela matemática, pela física por muitos anos e a chance de haver algum tipo de mudança, primeiro que é uma constante, embora essa questão, a classificação de função pura e impura seja algo binário, sim ou não, pura ou impura, o fato de eu depender de uma constante já ajuda muito, ou seja, torna o grau de impureza menor, digamos assim, a função impura, sim, mas com um tipo de impureza mais tranquilo, é claro que você deve evitar ao máximo funções impuras. Você tem que procurar codificar o máximo possível com funções puras, mas nesse caso aqui você está dependendo de algo que é extremamente estável. Então, eu tenho algo que é estável, então a chance de você ter problema porque houve uma mudança no pi é baixíssima. Então, por mais que você tenha uma função impura, não vejo problema, é muito melhor você depender, por exemplo, diretamente do pi da própria API do JavaScript do que você criar um pi dentro da função, certo? Então, nesse caso, eu iria provavelmente escolher a função impura em vez de uma função pura. Qual seria a função pura? Na versão da área da circunferência pura, eu vou copiar aqui para baixo, eu vou passar o valor de pi como parâmetro para a função. E nesse caso, eu não usaria esse pi que colocaria o pi que foi passado como parâmetro. Então, para executar isso, você ia executar agora tendo que passar obrigatoriamente o pi como parâmetro para essa função, que pode ser 3.14, que pode ser essa constante pi aqui que eu vou descomentar na minha própria aplicação, continua sendo uma função pura e eu vou mudar o nome dela para pura e vou alterar aqui também para ser uma função pura. Então, eu também poderia passar o math.pi de tal forma que por mais que eu tenha 3 valores diferentes, os valores foram gerados de acordo com os parâmetros que eu passei. Então, fica muito mais fácil você ter certeza, né? Nesse caso, não muito mais fácil, né? Mas você realmente tem a garantia de que o resultado sempre será baseado naquilo que você passou como parâmetro. E isso atende os dois critérios. Primeiro critério, que o valor de retorno é determinado apenas pelos valores de entrada e o segundo é que essa função não gera nenhum efeito colateral observável. Deixa eu fechar aqui uma oferta que apareceu aqui. Legal! Então, a próxima coisa que eu quero comentar com vocês, né? O próximo exemplo, melhor dizendo, é o seguinte, eu vou criar uma função, uma function, chamada gerar números entre, eu vou passar aqui um mínimo e um máximo. Nesse caso, eu vou criar aqui uma constante chamada fator que vai pegar o máximo menos o mínimo mais um e vou retornar um parseInt. Vou converter math.random valor aleatório, vou multiplicar isso pelo fator e vou converter isso para inteiro e no final eu vou somar o valor mínimo. Então, pronto. Com isso, e eu chamando aqui embaixo, ó, console.log chamado gerar número entre, vou colocar aqui entre 12 e 13, só para a gente ver o resultado. Executando aqui cinco vezes, vou limpar, você vai ver, ó, que ele gerou 12, 13, 13, 13, 13, se eu executar mais uma vez, você vai ver, eventualmente vai ter mais 12, ó, 12, 13, 13 de novo, executando mais uma vez, ó, 12, 13, 12, 12, 13, então é bem aleatório e no final das contas está funcionando a nossa aplicação. Posso até alterar aqui para começar de um e, por exemplo, até 10 mil. Executando uma última vez, temos aqui valores aleatórios entre um e 10 mil, legal. Aí a pergunta é, essa é uma função, a outra eu respondi já, coloquei, é, nesse caso é uma função impura. Deixa eu só copiar isso aqui. Pronto, então não tem mais a interrogação, isso aqui é uma função impura, porque ela depende de algo externo, mas como o math.py é estável, nesse caso eu iria provavelmente preferir essa função do que essa, ou seja, essa aqui é a versão pura da função. Legal, aqui a pergunta que surge é, essa é uma função pura ou uma função impura? Essa é uma função que tem uma natureza impura, por quê? Porque não é uma função determinística, eu não consigo, a partir das entradas, saber exatamente qual é o valor de saída, porque é um valor aleatório, mas isso não quer dizer que isso não é uma função útil, o fato de ser uma função impura, porque nessa casa a essência da função é uma função impura, e o fato de ser uma função impura não tira o mérito dessa função de ser uma função útil, e você eventualmente vai querer fazer algum tipo de algoritmo que precisa de um fato aleatório, mas essa é uma função impura. Léo, ela depende de quê? Essa função, quando uma função pura chama outras funções puras, isso não é um problema, função pura chamando função pura, continua pura, mas nesse caso, essa função, ela depende de algum tipo de valor aleatório, por exemplo, relacionado ao tempo, a quantidade de microsegundos, sei lá, desde 1º de janeiro de 1970, tem lá um valor absurdo lá, que ele usa, como sendo a entrada de um algoritmo que vai gerar um número aleatório entre 0 e 1, certo? Por mais que você passe um valor vizinho ao outro, vamos supor que você passasse o número 31 como sendo um número aleatório e passasse o 32, provavelmente os resultados seriam completamente diferentes exatamente porque esses algoritmos são feitos para realmente gerar números bem aleatórios, pseudo-aleatórios, porque na verdade não são números aleatórios de verdade, tá? Então, ele usa algum tipo de mecanismo aleatório, como por exemplo, a hora da execução, para daí ele gerar isso, e essa função não depende apenas do mínimo e do máximo, depende, por exemplo, do relógio da aplicação para gerar esse fator aleatório, daí o fato de que a gente não consegue classificar essa função como pura. Finalmente, se você, por exemplo, criar aqui uma função pura, uma das mais conhecidas, a função somar, que recebe um valor A e B, e aqui você retorna o valor A mais B. Legal, não tem nada de impuro nessa função, realmente segue os dois critérios, vou até copiar de novo aqui para baixo, nós temos aqui nessa função os dois critérios sendo atingidos, o retorno é determinado pelos valores de entrada e não tem efeito colateral. Então, colocando aqui console.log somar o valor de 87,19 o resultado aqui dessa função, vou chamar várias vezes, a gente sabe que é um resultado previsível, determinístico, e eu tenho aqui 106 para as quatro situações. Para eu tornar essa função impura, violando esse segundo critério aqui, sem efeitos colaterais observáveis, basta eu criar aqui uma variável, por exemplo, quantidade de execuções, recebe o valor 0 e aqui eu vou adicionar, por exemplo, incrementar o valor sempre que eu executar a função. Então, nesse caso, console.log quantidade de execuções, aqui no início e no final, é só limpar aqui o terminal, o console, melhor dizendo, ó, começou com 0 e executou 4 vezes, ou seja, cada vez que eu chamo a função somar, gera um efeito colateral observável. Então, nesse caso, nós temos um efeito colateral observável. Aí você pode dizer, legal, mas esse exemplo aqui não tem nenhuma cola, por exemplo, com o mundo corporativo e tal. Quer um exemplo de uma função que gera um efeito colateral observável? Uma função que vai chamar uma conexão com o banco de dados e vai inserir um novo registro. Esse é um efeito colateral observável. Uma função que lê dados do banco de dados, que altera dados, que exclui dados, que faz qualquer tipo de operação com o banco de dados, ela depende de algo externo, seja para ler o valor, seja para incluir um novo valor no banco de dados. Se você incluir, você vai gerar um efeito colateral observável. Se você ler a informação do banco de dados, você acabou de depender de um valor externo, ou seja, você não depende apenas dos valores de entrada. Um outro exemplo, vamos supor que você vai criar uma função, vou criar aqui só a assinatura da função, função primeira linha do arquivo. e aí você passa aqui, por exemplo, com o parâmetro um caminho. Dá para você ter uma resposta previsível apenas olhando para esse parâmetro aqui? Não, porque vamos supor que você passou aqui um caminho, sei lá, barra usuários, barra, sei lá, nome, ponto, txt. Então, esse aqui é um caminho simplificado para um arquivo, pode ser c dois pontos, tanto faz. legal. Então, nesse caso, eventualmente você passou esse caminho com parâmetro e ele vai devolver, na primeira execução, ele vai devolver, por exemplo, meu arquivo. Na segunda execução, você passou exatamente o mesmo caminho, só que ele retornou nulo, já que o arquivo foi excluído. Na terceira execução, você executou e já o nome do arquivo, sei lá, na primeira linha tem linha 01, ou seja, você não consegue ter um retorno previsível dado ao parâmetro de entrada. Uma outra coisa completamente diferente com relação a esse mesmo exemplo, se em vez de você passasse o caminho, você passasse, por exemplo, o conteúdo do arquivo. Se você passasse o conteúdo do arquivo e você vai retornar a primeira linha do arquivo, nesse caso, você consegue ter uma função pura porque não depende de nada externo, você já passou o conteúdo do arquivo, você quer simplesmente ler a primeira linha separando, por exemplo, por barra N e devolver essa linha. Aqui você tem uma função pura que não depende de absolutamente nada externo. Daí a diferença entre você ter uma função pura e uma função impura. Só voltando aqui para a tela cheia. Então, pessoal, sempre que você acessa banco de dados é uma função impura, mesmo que seja só leitura, porque você depende de algo externo, ah, passei o ID do usuário, quero retornar, por exemplo, o nome dele. Não tem como você amarrar o ID para retornar o nome, não dá para você fazer isso sem depender, por exemplo, de algo externo. Então, quando você tem uma função impura, você tem uma dificuldade maior de, por exemplo, testar, você precisa mocar, por exemplo, acesso ao banco de dados, precisa mocar uma dependência de um API que eventualmente você usa naquela função. Resumindo, testar funções impuras é sempre mais desafiante. Então, a ideia não é decidir, ah, vou usar a função pura ou vou usar a função impura. Você terá que usar as duas funções nos projetos reais, ou seja, na grande maioria dos projetos, você vai ter que usar funções puras e funções impuras. Eu acho que a questão na cabeça que você tem que ter, o mindset quântico que você tem que ter aí, é exatamente priorizar ao máximo o uso de funções puras. Se você priorizar ao máximo o uso de funções puras, de tal forma que você sempre tenta isolar aquilo que é impuro numa função à parte e o resto das suas funções são funções puras, faz com que você tenha uma facilidade muito maior de testar a grande maioria do seu código, a grande maioria das funções, exatamente porque você coloca como a grande maioria sendo funções puras e só apenas quando você precisa, por exemplo, acessar um arquivo, acessar um banco de dados, gerar um número aleatório ou qualquer outra dependência externa que você tenha que interagir, por exemplo, um envio de e-mail e tal, se você colocar isso encapsulado numa função separada, as outras funções vão te agradecer bastante, exatamente porque você vai ter uma previsibilidade maior, ou seja, sempre que você tem algo previsível, é muito mais tranquilo de você depender, exatamente porque algo previsível é algo simples, a via de regra tende a ser simples, não estou dizendo que as funções serão simples, mas você terá uma simplicidade maior exatamente porque você tem uma função pura. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, espero que tenha ficado claro, esse é um conceito muito, mas muito importante que também vai te ajudar se você for um programador orientado a objeto, certo? Se você for um programador que usa linguagens funcionais, com certeza, provavelmente, você já sabe sobre isso, mas se você é um programador orientado a objeto, pode ser que não, eu tenho certeza que essa visão aqui deve ter esclarecido algumas dúvidas, tá? Tira essa ideia da cabeça que, ah, vou fazer um código 100% com funções puras, nunca vou usar, não existe isso, certo? Na prática, você sempre terá que sujar as mãos de alguma forma e o ideal nesses casos é deixar isso separado, encapsulado para não misturar, digamos assim, aquele código que você consegue colocar ele como puro. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, estou aqui no meio da gravação entre uma aula e outra e resolvi gravar esse vídeo para vocês e até o próximo vídeo aqui no canal da Kolder, se foi útil para você, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima.